Vinte anos de gravação O meu pai tocava pife, em novena e cavalhada Meus avós foram vaqueiros, dentro da mata fechada Comecei na escala mares, cantei em vários lugares Com forró de vaquejada Viajo pelas estradas, trabalhando pra valer Hoje estou muito feliz, gravo na NANICD Sou poeta varonil, conheço todo o Brasil A Deus vou agradecer Este ano eu corto o bolo, comemoro a gravação Do CD volume 20, com muita dedicação Em 2022, eu não deixo pra depois Vem sucesso pra o curvão Obrigado bem no Ares, que é o galega moiador Aos promotores de festas, agradeço com amor É mais um bolo cortado, e mais um CD gravado De Antônio Neta Boiador E o Vasconcelos fez um bolo muito bem feito O CD volume 20, eu vou lançar satisfeito Chameguinho, sanfoneiro Boca baião pra os vaqueiros E forró do mesmo jeito Alô, Antônio Granório Em feira de Santana, Bahia E José Carleão Na fazenda 44, Delmiro Corrêa